Bom, a gente já tem aqui mais 1 milhão youtubers, youtubers simulados, então a gente tem 1 milhão de dinheiro e o nosso novo setup vai ser de 1 milhão. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, que tem vídeos aqui todo dia, meio dia, você não vai perder nada. Tem muitas novidades aqui também e 70 mil pessoas não se inscreveram nesse canal, assistiram esse canal, assistiram alguma vez ou voltaram a assistir e não se inscreveram. Então já se inscreve ou não vacila, me ajuda aí, vem fazer parte da comunidade e entra no grupo do Discord também se você quiser aí tentar falar comigo. De vez em quando eu apareço lá, beleza? Mas bora lá gente, vamos lá, porque a gente tem que gastar cerca de 1 milhão e 17 mil em novo setup. Vamos lá, a gente tem muita coisa pra fazer, a gente também vai comprar uma cadeira nova, é isso né? Vamos lá, a gente primeiro tem que comprar um PC, um PC, é isso aí, um PC novo. Esse daqui é o nosso PC, tem esse PC aqui ó, mas a gente quer mais, a gente quer mais um PC top, a gente quer, calma aí, acho que se eu não me engano, era esse da... Esse da, esse da, esse daqui né, acho que era esse daqui, era esse daqui, vamos lá, calma aí, era esse daqui? Tá, pera aí, se a minha câmera é essa, se eu não me engano eu ia comprar esse PC, não, pera aí, vamos comprar primeiro a cadeira, E daí eu vou ter certeza que vai dar pra comprar depois a cadeira né, porque a gente se tu, eu prometi uma cadeira faz tempo. Bora lá, vamos comprar aqui a cadeira rapidone, a cadeira se eu não me engano é 60 mil, alguma coisa assim, Mas acho que eu consigo comprar uma câmera nova e... É, acho que eu consigo comprar essa câmera, essa cadeira aqui ó, pra comprar essa cadeira. Ah, é 100 mil, acho que vai dar, acho que vai dar tranquilo, beleza, vamos gastar 1 milhão, a gente tem 1 milhão ainda pra gastar, acho que vai dar tranquilo. Pera aí, vamos lá, vamos que vamos, vamos vir aqui em Uber Grades, a gente precisa de um computador, obviamente, bem apelão, Pra gente conseguir editar muito mais rápido, a gente perde muito mais tempo editando do que gravando, essa aqui é de grande diferença. Ah, vai dar tranquilo, a gente ainda vai conseguir comprar a câmera nova, ah, calma aí, essa câmera aqui é o tronco de madeira, é essa câmera aqui, vamos lá. A gente conseguiu gastar isso aqui na larva câmera e vamos gastar, pera aí, já comprei a larva câmera ou não? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma, 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 opa, ué. Pera, comprei mas não tá equipado? Ué, calma aí, eu comprei mas não tá equipado? Ué, pera aí, bugou? Ah não, agora foi, oxe, comprei duas vezes. Eee, não, aí maracuta, hein, aí é maracuta, mas eu consegui também upar o meu cartão mini SD, o meu HD, o meu SSD, o meu SSD, como você quiser chamar aí. Bom, vamos lá, a gente gastou um milhão, a gente ficou só com um de dinheiro, vamos também gastar aqui um de dinheiro também, vamos lá. Beleza, vamos começar aqui a gravar rapidamente, rápido, não é? A gente tá gravando aqui, vamos lá, pra cima deles, vamos gravar aqui, vamos gravar aquele carão ali, né, aquele carão, vamos gravar aquele caro, beleza. Pra cima, vamos lá, grava, 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 vamos dar aquele hack aqui, ó. Hum, carão novo, olha aqui, ó, um carão, um carão. Vamos aqui, já estamos terminando a gravação, agora vamos gravar a nossa volta e é isso, terminou o Daily Vlog, vamos editar los videos. Ah, pera aí, a gente tem alguma coisa pra customizar aqui? Ah, a gente tem que customizar o nosso novo setup. Vamos vir aqui, ó, eu quero colocar a minha cadeira bem centralizada já, vamos colocar aqui, ó, meu Deus do céu, ô, meu Deus do céu, cadeira, meu amigo? É primeiro o PC, é primeiro o PCzinho, vamos colocar aqui o PCzinho, aqui, ó, o PC já tá nos trinques, ó, aqui já tá mais centralizado, beleza. E, ok, fechou, 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 a gente conseguiu e vamos editar los videos, a gente, nossa senhora, 15 mil inscritos, olha o tanto de inscritos que a gente conseguiu. Meu Deus do céu, a gente editou muito, muito, muito rápido, tá? Vamos comprar aqui mais coisas, né, a gente tem que comprar aqui mais coisas, a gente gastou cerca de, vamos lá, vamos supor aqui, rapidão. É, vamos comprar aqui alguns itens pra gente forrar ainda melhor, né, vamos colocar uma parede acústica. Vamos colocar isso aqui, vamos colocar um valor aqui de, vamos comprar bastante, vamos comprar bastante, cerca de 40, vamos comprar cerca de 40. A gente gastou cerca, mais ou menos, em torno de, a gente gastou em torno de, como é que eu posso dizer, a gente gastou, calma aí, eu tô tentando dizer, mas eu não consigo encontrar as palavras certas. A gente gastou cerca de, mais ou menos, é, mil e duzentos, é, mil e dezoito, alguma coisa assim. Acho que a gente gastou bastante até, vamos lá, vamos colocando aqui, né, a gente tem que forrar pra não pegar eco, obviamente, mas não vamos colocar parede de ovo. Diga ser de passagem, né, como, aham, boiando. Mas, beleza, vamos aqui, vamos aqui, papapá, papapá, aqui, tranquilo, tranquilo, beleza, tamo colocando, tamo colocando. Vai faltar, hein. Oh, meu Deus, vai faltar, vai faltar poucos, vai faltar poucos demais. Mas, não, deu certinho, quarenta, é isso, ah, fechamos aqui, ou seja, a gente vai precisar de mais quarenta se a gente quiser fechar. Ouve, dá pra gente mexer na iluminação, vou deixar aqui mais escurinho, é isso. Mas, vamos continuar gravando nos vídeos, vamos aqui continuar no rack. A gente precisa de uma câmera nova agora, né, obviamente, a gente precisa comprar uma câmera super mega camarosa pra gente conseguir gravar mais rápido também, né, só a edição não vale a pena. Mas, com essa edição mais rápida, é, tá bom que a gente tá com a filmagem um pouquinho mais lenta, né, certo? Mas, com essa edição um pouco mais rápida, a gente consegue farmar mais dinheiro pra gente conseguir chegar ali, né, mano. Vamos, a gente gasta um setup de um milhão, a gente investiu pesado pra conseguir chegar no nosso objetivo aqui de chegar aos 100k. Vamos lá, a gente investiu pesadíssimo, pesadíssimo. Chegamos aqui, vamos em editar vídeos e vamos editar aqui os nossos vídeos. Que isso? Calma aí, bora lá. Opa, pera aí, a cadeira tá errada. Não, a cadeira tá certa. Bora lá. Vamos lá, chegamos a 20 mil, 21, 22 mil inscritos, né, a gente chegou na mesma quantidade de inscritos que o meu canal tem atualmente. Vamos comprar aqui uma câmera nova e vamos ver. Acho que a gente consegue comprar uma câmera show de bola com 500 mil. Vamos lá, vamos lá, a gente tá farmando muito, a gente tem aquele PC lá, a gente tem esse PC aqui, a gente tem esse PC aqui, a gente tá quase chegando no final. Vamos ver aqui o que a gente tem de bom pra comprar com 500 mil. Tá, isso aqui é 600, 800 no caso. Tá, eu vou juntar 800, o que vai ser melhor pra gente comprar aquela câmera ali. Porque, olha o que eu falei pra vocês, gente, tipo assim, se você, tem essa câmera aqui, ó, tem essa câmera aqui, ó, pera aí, vamos ver aqui. Essa câmera aqui, ó, ela tem 846, eu consegui 500 já. E essa aqui é 595, pra que que eu vou comprar essa daqui se eu continuar gravando, eu posso só pegar essa daqui? Tipo assim, se não der o dinheiro na próxima, é só gravar mais alguma vez que eu vou conseguir o dinheiro, entendeu? Ou seja, é, às vezes poupar dinheiro te prejudica, às vezes poupar dinheiro você vai gastar mais, porque às vezes você compra aquela câmera e ela não vai servir de nada, não vai ter utilidade nenhuma. Ou seja, junta uma grana maneira e daí você vai conseguir comprar algo maneiro também, beleza? E decoração, eu tô investindo em decoração? Não estou investindo em decoração agora, agora não é a hora de investir em decoração. Tá, vou comprar uma cadeira ali, beleza, comprei algumas coisas aqui pra forrar, pra ficar mais bonito, e é isso, bora pra cima, ó. Agora a gente tem que colocar o quê? A gente tem que ir pra cima, né? A gente conseguiu 1 milhão, tá vendo? A gente gravou mais uma vez e conseguiu 1 milhão de dinheiro. Então é por isso aí que eu prefiro juntar mais um pouco, talvez, e talvez a gente não precise nem comprar aquela câmera de 800, né? Tipo assim, ó, pra vocês verem, essa daqui é 500, certo? Essa daqui é 500. Essa daqui é o quê? Essa daqui é 846. Essa daqui, gente, já é 983, e essa daqui é 1 milhão e 700, mas eu vou comprar essa daqui. Pronto, a gente poupou ali, a gente conseguiu evoluir bastante, a gente não precisou nem economizar, nem juntar dinheiro pra comprar uma outra melhor. A gente só juntou, só juntou, meus amigos, só juntou. Isso se chama capitalismo, e chegamos aos 31, 33 mil inscritos, é isso, conseguimos bastante progresso até o momento. E é isso, a gente tem que ficar aqui nessa pegada, beleza. Vamos investir mais em decoração? Bora, vamos lá, a gente aproveita que gravou tudo já. E a gente precisou do quê? A gente vai precisar de 120 nesses daqui, ó. Não, a gente pegou isso daqui, não pegou? É, a gente pegou isso daqui. Vamos lá, vamos colocar aqui 80, será bom se desse pra digitar, né? Se desse pra digitar, será tudo mais fácil. Vamos pegar aqui mais 80, tá? 80, a gente pega aqui, mais, 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 mais. Beleza, a gente precisa de 120. Nossa, dá pra comprar 99? Então a gente compra 80, beleza. A gente compra 80, beleza. Agora a gente compra 40. É isso, a gente precisa só... A gente tem que comprar o negócio certo. Tá bom, a gente tá com dinheiro, a gente tá com bastante dinheiro. Mas calma, a gente não tá com dinheiro também pra vida toda. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos vir aqui no nosso... Não, não é aqui não. Vamos ver aqui em customizer. Vamos ver aqui em decoration, all itens. E vamos aqui fechar. É a parte preta, a gente pode deixar. Vamos lá. Opa, nossa, eu esqueci dessas brechas aqui. Não, calma aí. Eu vou remover isso aqui, porque isso aqui é preto, né? Isso aqui não é azul. Bora, 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 bora. As partes pretas eu vou deixar, porque eu só quero tirar o eco, né, cara? O pouquinho do eco. Relaxa, eu não quero tirar tudo. Também não vou fechar tudo. Mas acho que depois eu consigo comprar uma parte preta. Calma aí. Eu tenho que tirar o PC daqui? Ah, não, cara. Oh, oh, oh. Mal trabalho. Oh, oh. Ah, depois a gente tira o PC. Cara, por que eu tô clicando e não tá indo? Bora lá. Cara, vai, vai. Ah, tio, esse jogo tá bugado. Esse jogo tá bugado. Agora foi, ó. Agora foi. Eu tava com o negócio na mão e não tava indo. Beleza. Ok, 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 ok. Tá bom, o jogo eu vou revelar. Eu vou relevar esse seu bug. Bora. Então eu vim aqui. Ali, ó. Eu clico, o negócio não vai. É isso, é isso. A gente tá com um pouquinho de problemas aqui com esse jogo. Esse jogo aqui tá tirando um pouco, né? Vamos lá, vamos fechar aqui o nosso isolamento acústico. Esse jogo aqui é praticamente o nosso estúdio, né? O nosso estúdio aqui. Vamos vir aqui. Aqui também. Beleza. Tamo fechando bastante. A gente tá evoluindo bastante o nosso estúdio, obviamente. A qualidade de som importar muito, 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 muito. E com o isolamento acústico vai ficar ainda melhor, né? Acho que gastou até mais do que deveria. Vou colocar aqui, é... É... Ao itens. Vamos vir aqui. Beleza. Vamos colocar aqui os nossos computers. É... Só nos computers, né? Filão. Filão, filão, filão. Pronto. A gente tá aqui, ó. Ficou bonito. Agora a gente pega aqui uma dita preta e passa aqui. E tchau. Fecha. Aí, ó. Foi incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Olha lá. Vamos continuar gravando aqui os vídeos. E agora a gente tá chegando a 40 mil inscritos. Eu acho que eu vou investir logo um milhão em... Nossa, eu vou investir logo tudo. Eu vou investir logo tudo. O gerente ficou maluco. O gerente ficou maluco. A gente tem um milhão em cartão USD. É isso. A gente tem praticamente... A gente tem um tera. É isso aí. Um tera. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. Tchau. Tchau.